A recordação dos sonhos e de jardias de Vasconcelos, agora que entende os segredos das nossas memórias, lá fora chove e faz a beleza das flores, uma luz que acendeu a escuridão, os sinais do caminho, o tempo conduziu a destinação do coração, que iluminou o encanto das proposições, ponderações irreleves. Agora que chora os versos cantados, o sentimento enfim, brotou-se o silêncio que despertou, desatou dentro dos nossos olhares o entendimento das emoções, O que desejamos o brilho das canções tocadas, o que se pode enxergar por memórias codificadas, o encantamento do mundo dentro de nós, O que se pode sentir muito além do amor, agora que podemos dizer qual é o caminho, A exuberância de flores em pétalas de ouro, o perfume exaurindo as emoções, as cores do infinito, que a paixão despertou, a escolha encontrada nas intuições dos sonhos, Em que os corações melancolicamente sentiram, agora que o tempo criou dentro de nós, a felicidade, digo quem sou, De onde venho, qual o propósito, a significação da escolha, ao meio de um caminho inexorível, substanciado por nossas sentimentalidades, Posso lhe dizer qual é o brilho dos olhos, o sorriso dos vossos lábios, a fenomenologia das nossas intenções, Agora o tempo definiu, o segredo do sorriso contemplado, venho de longe, trago no ar, a respiração, O pincel que bordou a imaginação, indecifráveis, o que parecem as representações, Soltam as ondas, as letras maiúsculas de uma bela canção, o que pede são palavras, morfologias de tempos distantes, Não entende tamanha paixão, podemos ver a historicidade do reflexo, o ensejo dos instantes perdidos, entretanto não esquecidos, Quer-se o entendimento do silêncio passado, o que foi decifrado pelo desmerecimento das onulações refletidas, Você não sabe por onde tive que andar, o que tive que fazer, perguntando ao meu próprio sonho, Tive que ser o construtor das respostas, quando você estava distante, agora o mundo está exposto, diante das intuições, Perdemos nos trilhos das indefinições, mesmo você sendo a chave das comparações, Alguém que procura no olhar o mais profundo entendimento do coração, Então não conte a ninguém os últimos olhares da esperança, O que sinto, o significado magnífico de quem tocou a memória sobreposta ao mundo imaginado, A alma de quem não acreditou no instante, a possibilidade de um grande amor, Um sorriso que escapou dos lábios, o que devo dizer, apenas o murmúrio que brotou-se em lágrimas, Pela tristeza indecifrável das cores do infinito. Portanto, quando se tinham em mãos os eixos dos entendimentos, O silêncio quebrou-se os portões, sobrando o sorriso imponderável da luz apagada Dentro das memórias dos nossos sonhos. E de Jardias de Vasconcelos